Entrevista com Camila Pitanga, quadro Povo Fala, Colônia de Férias aqui na UERJ e Projeto Cine Debate. Tudo isso agora no seu telejornal UERJ Online. Olá, estamos começando mais um telejornal UERJ Online. E na edição de hoje, nossa repórter Mariana de Oliveira gravou uma entrevista com a Camila Pitanga aqui no Teatro Odílio Costa. Confira agora. Estamos aqui com a atriz Camila Pitanga, que acabou de participar do conversa de artista. Boa noite. Então, essa é a primeira vez que você tem na UERJ. Eu já vim aqui na UERJ, eu não lembro exatamente para aqui, eu acho que foi para ver um ensaio de uma peça de teatro, que não foi exatamente aqui no Odílio, foi no espaço aberto. Mas foi muito breve, muito rapidinho. Agora eu tive um gosto maior, uma interação maior com as universidades. Eu acho muito bacana. E você gosta desse compromissário? Eu gosto. Tenho uma saudade até, sabe o que eu fiz? Eu formei em artes cênicas na Unirio. E fico muito feliz, tenho uma memória afetiva, assim, muito positiva, assim, desse processo. Por um lado que foi muito puxado, porque eu tinha que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Era uma gincana, mas foi muito bom. O fato do seu pai ser ator, você acha que isso influenciou muito na sua escolha, na carreira? Respondendo a sua pergunta, eu acho que no primeiro momento não influenciou muito, porque eu não era aquela filha de ator que já desejava ser atriz, que já tinha isso como uma escolha. Mas eu acho que aos poucos, quando eu fui afirmando essa escolha, quando de fato eu entendi que era esse o meu caminho, aí eu acho que ficou mais forte a minha percepção do trabalho dele, eu fiquei mais interessada em conhecer a história dele e me espelhar na trajetória do meu pai. Muito obrigada. Eu sou a Mariana de Oliveira, do telejornal UERJ Online. E agora Yuri Franco dará uma dica para as crianças nessas férias. As férias de julho estão chegando e muitos pais, principalmente as crianças, já pensam nas colônias de férias. Então, vocês que ainda têm dúvidas de onde preencher as manhãs da criançada da comunidade externa e interna da UERJ, uma boa opção é a colônia de férias que o Instituto de Educação Física da UERJ está promovendo. Este evento, que é gratuito, tem como objetivo promover a experiência profissional aos graduandos, em um período de férias com atividades culturais, recreativas e esportivas. Os interessados em fazer a inscrição devem vir até aqui, a coordenação do ginásio da UERJ, até o dia 16 de julho, entre 8 da manhã e 8 da noite. Yuri Franco para o telejornal UERJ Online. Obrigada, Yuri. E o quadro Povo Fala de hoje não poderia ter outro tema, a eliminação precoce da nossa seleção na Copa. Em primeiro lugar, vou falar sobre o Dunga, que a única postura que eu admirei nele foi a postura de cortar as regalias da Globo e fazer um trabalho sério com os jogadores. Foi um jogo normal, que o Brasil perdeu, talvez, no controle, que o Brasil não teve, os jogadores ficaram nervosos, sucumbiram diante de um futebol mais bonito que era o da Holanda e, infelizmente, a suspensão do Ramires. E a contusão do Elano acabaram prejudicando essa equipe do Dunga, porque já não tinha ninguém para substituir. Não, só quero agradecer ao Felipe Melo, o nome de toda a nação brasileira, que ele tirou de nós um feriado que seria amanhã. E é isso aí, acabou o sonho da Copa, graças ao nosso querido Felipe Melo, o grande jogador. Eu, assim, agora estou com a esperança, né, de em 2014, a gente aí conseguir, aqui no Brasil, ter, né, essa vitória, né, que a gente não teve lá, mas foi legal. Estamos aqui agora com a Linda, que nos esclarecerá um pouco mais sobre o projeto Cine Debate. Bem, a ideia do projeto é oferecer aos alunos e demais interessados uma sessão de filme seguida de debate. E quando ocorrem os filmes? Os filmes acontecem toda terça e quinta-feira desse mês, que vai até o dia 29 de julho. E nessa terça-feira agora, já tem algum filme de jantar? Já sim, o filme de amanhã é Adivine Quem Vem Para o Jantar, que acontece às duas horas, lá mesmo na UNAT. Obrigada, Linda. E vai ficando por aqui mais uma edição do seu telejornal Airje Online. Até lá.